Fala meu povo, muito bem-vindos ao terceiro vídeo da Maratoxinha de Sombra e Ossos, essa série maravilhosa que estreou hoje na Netflix, dia 23 de abril, também conhecida como o dia do meu aniversário. Já me deu parabéns? Parabéns com isso aqui. Só repetitiva, parabéns pra... Tudo bom? Se você ainda não me deu parabéns, me deixa aqui nos comentários. Ai Cris, mas você é muito chata falando disso o tempo todo. É uma vez por ano, né? Me deixa em paz. Você tem que lembrar também que a gente basicamente está gravando um vídeo desse por dia antes da estreia. É, então todo dia que eu estou falando. Então todo dia que a gente está falando uma vez. E aí eu não tenho culpa se você está vendo tudo de uma vez. Tem o filme que eu mandei você maratonar, não é mesmo? Cris! É mesmo. Estamos no episódio 5, episódio 6 de Sombra e Ossos. E aí o episódio 5, pra mim, se resume a a Lina fazendo a demonstração circense dela. Ah tá, pro rei. Ah, mas também tem o fim do meu chip. Porque o Jasper, ele pegou o moço. Mas foi bom também. Sabe o que eu estou achando mais impressionante? A naturalidade das relações homoafestivas. Todas, todas, todas. Isso é muito bom pra galera que ainda insiste em ter um conteúdo específico para tratar. Não precisa, gente. Está na vida, está aí todo dia. Achei maravilhoso também. E Jasper continua sendo o crush. Ele pode pegar quem ele quiser. Ele não gerencia minhas emoções. Exato. Até porque no sexto episódio ele estava fazendo quase bala com curva ali em cima do carinha. Isso é maravilhoso. O sangrador. Jasper Sansa. Cris! Ahn? Eu já falei que essa série é boa. É. Que a gente está gostando e tal. Sim. Mas nesses episódios ela foi surpreendente. Foi. Porque em nenhuma possibilidade na minha cabeça o capitão Alexander Kerrigan. Kerrigan. Era o grande vilão. Eu achava que era. Tu achava? Achava. Eu achei que ele iria se tornar. Não, eu achava que era já mesmo. Mas eu não sabia que era uma parada centenária. É. Que ele era um ser imortal. Aham. E que ele era filho da bruxa da caverna. Isso. Isso eu não imaginava não. Nunca imaginei isso. Mas eu imaginava já pelo domínio dele até das artes das trevas Voldemort voltaria. Não é mesmo? É. Que ele seria. Até quando eles se beijam e tal. Que tu fica aquele negócio tipo. Nossa luz e sombra. É isso. Naquela parada. Ser discípulo era muito frouxo. É. Não podia ser discípulo. Ele tinha que ser o todo poderoso dos infernos. Eu achei que ele ia matar o Mali. Sim. Nesse sexto episódio. Não podia. No quinto episódio. Quando eles se encontraram. Porque aparentemente é o chip master da série. Da história. É. É. Não dá pra matar o Mali. É. Mas eu achei que ele fosse matar o Mali para ficar com ela. E ela fosse descobrir e não ficar com ele por isso. Entendeu? Entendi. 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 E aí isso ia forçar ele a ser vilão. Uhum. Porque aí não era só o chip que morreu da cabeça dele. Mas eu acho que isso. Era toda a possibilidade dele destruir a dobra. Então. Mas o que eu acho maneiro da história. É que a gente não tá falando de um vilão em formação. Tá pronto. É um vilão que tá aí há mó tempão. Ele é tipo Drácula. Ele só tá aí. É verdade. É tipo Drácula. É tipo Drácula desse mundo, né? E é muito legal assim. Sabe o que é maneiro? Que no primeiro episódio eu virei pra você e falei assim. Caramba, ele seria um ótimo vampiro, né? Verdade. Aí agora tipo Drácula. Perfeito. É bem parecido. E cara, aquela apresentação que faz pro rei, pra rainha. Pros Kizares, né? Lá russos. E todo mundo ali na sala vendo a apresentação do fogo. Maravilhosa aquela cena. Inclusive a apresentação da Inés também. Na escada. Na escada. Belíssima aquela apresentação. Gente, assim, toda a coreografia, tanto de luta quanto as outras, né? De dança, de apresentação. Tudo são belíssimas. Tanto a coreografia de sombra quanto a de ossos. Quanto a de ossos. Incrível. Tá tudo maravilhoso. E é muito doido assim. Porque é uma série que mistura tantos conceitos ao mesmo tempo, né? É uma história, na verdade, não é uma série só. Que mistura tantos conceitos. Que tem essa parada do bem e do mal. Da luz e da sombra. E aí você tem todos os outros que são afetados diretamente por isso, né? Tem os humanos. Aí você tem as pessoas que estão efetivamente envolvidas nesse mundo. Lutando e protegendo os Grishas. Aí você tem os Grishas. Que alguns deles têm a visão de que eles estão servindo a uma grande luta, realmente. E outros não. Outros têm a visão de que eles são escravizados naquela luta. Eles não queriam estar ali. Eles queriam estar vivendo a vida deles. Nina é uma dessas. Nina é uma dessas. Que a gente começou a se apaixonar pela Nina agora. E o moço também que trabalha direto com o menino Kirigan também. O qual? O do Lápis de Olho. O que tem cara de emo, né? Eu esqueço o nome dele. O que era apaixonado pela menina da... Pela... Da maquiagem. Então, é que é uma parada interessante. Ele é um... É um... Como é que é o nome? Grisha. Grisha. Que ele manipula metal. É. Tu percebeu isso? Eu não tinha percebido. Pra mim, ele tava entregando a luva de metal, mas ele não manipulava. Aí ele falou a parada de... Pô, se eu tiver a dois quilômetros de perto do anel específico dela, eu sei onde é que ele tá. É. Porque é um metal meio que raro. Isso. E aí, apareceu aquela outra Grisha que tava se fazendo de soldada. Isso. Que o Mali, quando tentou matar, ela fez o Naruto lá dela e o metal vai... É. É, cara. Isso é muito legal. É muito legal. A manipulação dos elementos na história é muito legal, assim. Tudo deles é... E pra coisas simples, sabe? Eu acho que... Quando você se propõe a fazer uma série nessa magnitude, mostrando esse tipo de manipulação de elementos, você tem que se atentar aos menores detalhes. E quando eles estão próximos, assim, tipo, muito pertinho de um material que eles querem manipular, eles fazem, mesmo que menor, assim, né? Numa menor distância, o mesmo movimento quando é grande. Quando é batalha. Eles realmente têm, assim, os movimentos certos pra cada coisa que eles querem fazer. E isso faz a série ficar mais delicada e mais bonita, né? É. Voltando pra apresentação, você falou que os dois caras de fogo lá fizeram a parada. O lindo dessa cena. São os gêmeos. Sim. Que o cara morre. Morreram. Os dois morreram, né? É. Mas ele morre e ela morre depois. É. A gente não sabe se ela morreu porque não apareceu o corpo. Ah, morreu. Quando não aparece o corpo. Morreu. Aquela faca. Eu confio em Inage. Inage. Eu confio em Inage. Tá. Inage maravilhosa. Gente, posso falar do meu casal? Pode. Não tem o nome do meu casal, né? É Nina. Essa é Nina Zenik. Isso. Mas quem? Ah, e aí você tá pegando foto. Não. Não. É Matias. Matias. Mataias. Aqui. Matias Helva. Helva. É esse? É esse aí. Meu casal. É. Nina e Matias. Gente, eu já tinha falado no vídeo anterior que os dois podiam ter um TNT porque são gatos. E aí... São bem gatos. São bem gatos. E aí naufragou o navio. É. E aí Titanic, de repente. Nossa, muito Titanic. Ouviu o Rosie. É assim que se salva o homem que tu ama. Você tem que aquecer o coração dele enquanto ele aquece as pernas na água. E cabe na tábua os dois juntos. Os dois juntos. Obrigada, Rosie. Você matou o Jack porque você quis. É. Enfim, voltando pro casal gato que sobreviveu. Sobrevivem. E aí chegam lá brigando. É esse clímax que a gente quer num casal. A gente quer que eles não se deem bem inicialmente pro clichê acontecer do... Quero te pegar agora. E aí foram pra barraquinha. Sim. Na neve. Aham. Ficamos pelados? Ficamos pelados. Com fogo e uma manta de pele por cima? Sim. Ficaram pelados. Grata. Não, eu estou falando deles. É, mas tipo, dá abertura, entendeu? Ah, parece que a gente fica pelado. Ah, tipo... A gente tem ficado pelado. Não é porque não, né? A gente não ficou nessa cena. Não. Nessa cena, não. Aí ficaram pelados. Tá. Aí riram, dormiram juntos. Aí eu gosto de frases que são do tipo assim... Eu não gosto de dormir com você porque eu não vou com a sua cara. Tipo, cara super bom humorada lá. E eu senti sua alegria dormindo comigo. Eu... Eita! Pigaçoo! E ele dormindo. Ah, anjo. Aí saíram. Brigando na neve. Get a room! Não. Brigando na neve. Pipipi, papapó, pá! Se pegaram. É. Estão indo. Mas... Não, mas ela quase caiu. É, quase morreu. Fiquei chateada ali. Mas... Porque ele pensou. Foi bom. É, ele deu... Entendeu? Mas foi ali que virou a chave. É, ali não tem mais volta. Não tem mais volta. Agora é feliz para sempre. Mas fiquei... Eu espero. Ninguém me conta. Você que já leu aí todos os 350 livros, por gentileza e silêncio. Deixa eu manter a minha ilusão do meu casal aqui. Mas belíssimos. Também. Ó. Achei também. Foi uma ótima ópera. Gostei. A trajetória deles, assim. Foi uma ópera, né, gente? Mas foi lindo, assim. Vamos falar de Alina? Alina... Alina, como toda protagonista de Chosen One, já tá chata pra mim. Sério? Ah, cara... Assim, sabe? Alina deu os beijos no Kierigam. Então. O Alexander. Aí foi bom pra ela. Não, foi pra gente também. Foi pra gente. Mas, assim, depois... Ela é a típica Chosen One que não faz as coisas... É a típica, né? Não faz as coisas direito. Não, mas foi muito impressionante. Esse é o momento que eles se beijam. Sim, foi. Que o condutor mata a sósia. Eu gosto dos títulos dessa série. É. O sangrador. O condutor. É, tipo, muito bom. E aí o condutor matou a sósia. Eu não esperava. Eu tomei um susto. Também, também. E aí quando... Muda minha cara. Eu não quero morrer com a cara dos outros. Eu não quero morrer com a cara dos outros. É uma ótima frase. Tira essa cara de mim. E aí foi. Aí morreu. E morreu. Nossa, mas cara, aí o poder dela ficou impressionante fora do comum, assim. Mas nunca morreu também, né? Morreu. Será que ela morreu também? Porque ele deu um tiro nela, mas... Ela tem a roupa do... Não, porque ela é incrível, né? É. Eu não quero que ela morra, não. Mas enfim. Aí a Lina foge. Porque aí a mãe do demônio vem e fala Eu sou mãe do demônio. O demônio é imortal. Isso. Você tá... Tu acha o quê? Que ele quer te pegar? Não quer te pegar. Já pegou válido que nem você. Você tá iludida, criança. É. Ele quer o seco em você. Aí tu siga em frente e na hora da bifurcação tu vira direita. O que ela fez? Deu uma de Cris. Virou pra esquerda. Por que você viraria também? Porque na bifurcação eu fico confusa. Ah, entendi. Mas não propositalmente você viraria. Não. Você acha que ela não sabe diferenciar direita de esquerda? Ela sabe. Ela ficou olhando pra direita e falou Not today. E virou pra esquerda. É. Sem vergonha. Sem vergonha. Me irrita a Chosen One. Tem aí uma lista longa. Tem uma lista de Frodo, de Harry Potter, de Katniss. Todos me irritam. Bom, aí colocando a Alina na fila dos Chosen One irritantes. Ela vai pro baú certinho. Esconde no baú do Jasper. Não, sai o Jasper olhando, cara. Gente, olha. O Jasper olhando e rindo. Rindo. Caramba, eu não precisei fazer nada. A galera se matando lá dentro do castelo. E eu aqui parado. Peguei o carroceiro. Um cara de sorte. É, cara. Muita sorte. Ele é um cara de sorte. Mas assim, eu gosto do sarcasmo desse personagem, sabe? Ele é divertido, assim, com isso. E aí, gente, o que que acontece? Quando a Alina tenta fugir, a nossa querida Inés, que é devota à menina da Luz do Sol, ela faz o quê? Fuja em paz. É, e de paz. É isso. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas aí depois a gente tem uma sequência de cenas do Kai, maravilhosas, do ilusionismo. Ele enfia o pé no ilusionismo e vai. Belíssimas cenas. Inclusive, o embate dele com o Kirigan é maravilhoso. Mas ficou um pouco estranho dele vivendo num mundo onde existem os Griffins. Grisha. Os Grishas. Não é Grishindor. É Grisha. Os Grishas. Ele duvidar dela ser uma Grisha do Sol. Então, mas eu acho que é por conta da inexistência por tanto tempo. Entendeu? Foi muito tempo sem. E todo mundo procurando. Tá. E aí, mas tipo, não tem sentido ele arriscar a vida dele por um milhão de paradas de uma parada que ele não acredita que seja real. Ah, quando você é um mágico ilusionista, mercenário. Um dos melhores, né? Você só acredita no dinheiro. Você acredita que tem algum melhor que você, sempre. E aí tu quer o dinheiro mesmo. Pra fazer os seus rolês. Mas foi muito bonito esse embate dos dois. Eu adorei essa cena. Foi muito bonita. E cara, uma coisa que Sombra e Ossos tá trazendo é cena de ilusionismo e de magia na luz. Isso. Isso é muito corajoso. Não é todo estúdio que faz isso. Não é toda série, todo filme que investe nesse tipo de cena. Inclusive, a gente vê aí filmes caríssimos de cinema que não colocam luz. Eles geralmente colocam cenas que tem essas coisas assim, muito no escuro pra ninguém ver os erros. Sim. E a Netflix tá sendo muito ousada com o Sombra e Ossos. Nossa, ela pegou todas as reclamações da última temporada de Game of Thrones e falou essa é a minha chance. Lindo, assim. Tá lindo mesmo. E aí, de um lado... Na expectativa e na esperança do que vem aí na próxima temporada de The Witcher. De The Witcher. Exatamente. É isso aí que eu quero. É no mínimo isso aí. É. Exatamente. Ó, aí, nesse sexto episódio, que a gente meio que já tá misturando todas as conversas, a gente tem duas linhas separadas. A gente tem de um lado na cidade o Kirigan com todos os Grishas e todo mundo buscando a galera do Kaz, né? Correndo atrás dele e tudo mais pra tentar encontrar a Lina. E do outro lado a gente tem a Lina e Mali fugindo pelas montanhas procurando o Servo, né? Eu achei um momento péssimo pra eles se reencontrarem. Também achei. Acho que eles podiam ter se reencontrado no castelo. Eles podiam ter se reencontrado num episódio que a Lina não estivesse junto com o Matias. Ah. Porque esse casal guiou a parada e meio que tirou o brilho do encontro deles. E, cara, o Mali, ele é complicado, sabe? Porque buscando um pouquinho ali de beber da água, sei lá, de Jogos Vorazes, a gente tem o menino do distrito e o Pita, que é o público. O problema do Pita é o ator, mas tem o público ali, né? Que, teoricamente, seria o atraente que todo mundo quer junto com ela. O Kirigan, ele é o cara que a gente olha e fala, parabéns. Pode pegar ele à vontade que a gente tá aqui querendo assistir. Quando chega o Mali, ele é o melhor amigo. Aham. E toda aquela tensão entre os dois da infância, do encontro do primeiro episódio, quando eles estão mais jovens, na guerra e tudo mais, que a gente fica do tipo, caraca, ele ama a vida inteira essa garota, maneiríssimo, né? Se distrai. É, e ele... Não. Porque ele é o melhor amigo. E aí, quando ela fica, tipo, ah, é que eu fiz más escolhas lá no castelo. É que eu beijei o demônio. Desculpa qualquer coisa. Aí ele fica, não, você não tem que me falar nada, não. Tem que sim. Ele fica... Como assim, anjo? Mas é que... Mas sabe o que me parece? É como se ele fosse muito religioso. Muito religioso. E aí, meio que ela teve uma temporada no inferno. Loucaça, loucaça, sim. No inferno. Tipo, ah, eu fui ali pro inferno e eu não quero ouvir o demônio. Eu não quero ouvir isso. É isso. Mas, cara, vamos ver se recupera. Porque, assim, existia química no início da série. Existia. Aí a química foi substituída pela química do demônio, que é incomparável, aparentemente. E agora que a gente volta pro conforto do braço do amigo, não sei. Eu já tô refletindo sobre o que eu quero na minha vida. Sabe o que eu gostaria que acontecesse? Eu quero. É complicado. Porque, assim, eles estão indo atrás do cervo. E aí ela pode matar o cervo. Tá. Pra o cervo fazer parte dela e pro poder dela ficar muito grande. Eu queria que o cervo fizesse parte do male. Então, os dois são chosen ones, você reparou? Não. Porque o kiriga, ele fala assim, ela não é só uma conjuradora e ele não é só um rastreador. Ele fala essa frase. E aí eu fiquei, por quê? Que ele não é só um rastreador. Qual é o rolê dele? Porque ele tem algo especial também, entendeu? Ah, você acha? Eu acho que ele tem alguma parada. É porque os dois não fizeram teste. Aí tem a desculpa bem feita pra ele ser qualquer coisa. Pra ele ser qualquer coisa. E se ele for também do sol ou qualquer outra coisa? Nossa, os dois? Ele é alguma coisa pra mim. Pra mim, tá, gente? Você aí que já sabe. Ah, você pode falar aí nos comentários porque eu já vou ter visto. É. Mas eu acho. Não, não pode falar nos comentários. Vai que é uma parada de outra temporada. Vai que não aparece agora. É. Exatamente. Acabei de me confundir toda aqui. Mas eu fiquei pensando nisso, entendeu? Que talvez ele possa ser alguma coisa. É, eu não tinha pensado nisso. Não sei. Eu tô ansiosa aí pra ver o que pode ser. Outra parada também que foi levantar da bola foi que ela tava comendo pra caramba a frutinha. Então, tá mais bonita. Tá mais bonita. Tá mais faminta. Tá mais saudável. Tá mais gostosa. Tá mais saudável. Tá mais legal. Aí do nada ela trava e fala assim. É por isso que ele viveu todo esse tempo. E aí o que que é isso? Então, minha teoria é a de que ela fazer magia está dando vitalidade pra ela. E aí, se o Kirigan foi o cara que fez aquela dobra dos infernos lá. E aquilo ali é uma magia sendo mantida do tamanho que tá. E ele quer ampliar utilizando a magia dela. Caramba, caramba. Pra mim, a vida inteira ele tá sustentando aquilo ali. Nossa, mas é que nem Valdemort. E aí ele tá dando vitalidade pra ele, entendeu? Ele não consegue morrer enquanto uma magia dele ativa. Então, se desativar a dobra, ele morre automaticamente. Eu acho que é isso. Aquilo ali dá vitalidade pra ele, pra mim. Meio que travou junto com ele. É isso. Eu não envelheço enquanto o murinho tá ali. É isso. E ele bota vidas ali dentro. E os monstrinhos de dentro da parada são pessoas. E aquilo ali vai sustentando a vida dele, talvez. Talvez seja sacrifício, igual você fazer magia sem fazer um sacrifício. Vai botando a galera ali. Vamos ver. A gente vai agora pros episódios finais de Sombra e Ossos. O vídeo já tá aqui disponível pra você no canal. É só dar uma conferida aí. E a gente daqui a pouco... Que é isso, né? Já tá aí. Vê aí o próximo. Beijos e até a próxima. Tchau. Não esquece de marcar a gente lá no Instagram. Tchau. 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 Tchau.